Entrou em vigor nesse mês de março a lei 14.443 de 2022 que dispensa o consentimento do conge para autorizar a laqueadura em mulheres e a vasectomia em homens. Essa alteração na lei é uma conquista para ambos os sexos, tanto para o homem quanto para a mulher, porque o fato de a gente ter o direito individual de escolher aquilo que a gente quer, manifestar a nossa vontade individualmente já é uma grande vitória. Porque antigamente não, a gente precisava da anuência do seu companheiro para expor aquilo que a gente tem à vontade, certo? Então que é o caso em não quero mais ter filhos. E se o companheiro não concordasse, a pessoa não tinha o direito de fazer a cirurgia. Então hoje não, já é um direito ali individualizado e a parte ela tem a expressa liberdade de escolher se ela quer ainda ter filho ou não quer, independente da anuência do seu companheiro. Para estar fazendo esse procedimento cirúrgico, a pessoa que tem o interesse tem que estar se manifestando com 60 dias de antecedência. Por exemplo, se uma mulher que ela esteja grávida, ela queira fazer esse procedimento cirúrgico no momento da cesárea, com 60 dias antes da data do parto, ela tem que fazer a solicitação expressando a sua vontade no ato cirúrgico. Nesses 60 dias, a pessoa passa por um procedimento de serviço de regularização de fecundidade. Esse serviço, ele é formado por um grupo de profissionais multidisciplinares. Eles têm o intuito de estar desencorajando essa esterilização precoce, tanto para o homem quanto para a mulher. Então ele é mais para que a pessoa tenha certeza se é isso mesmo que ela quer ou que eles consigam, no fim, desencorajar a pessoa em estar realizando esse procedimento. Com essa nova lei, houve mudanças nos requisitos e na idade mínima para poder realizar os procedimentos como laqueadura e vasectomia. Antigamente, era preciso o requisito de 25 anos mais dois filhos vivos e também a anuência do cônjuge para estar realizando esse procedimento cirúrgico. Hoje em dia, não. A gente tem a idade mínima de 21 anos ou ter dois filhos vivos. Não é cumulativo esse requisito da idade mínima e dos filhos. Agora é um ou é outro. Então a pessoa, ela pode ter 18 anos e pode ter dois filhos vivos que ela já tem o direito de estar solicitando esse ato cirúrgico. O homem também, né? No caso, tanto a vasectomia quanto a laqueadura. NÃO DÕI ZATIL NO CÁRIDO NÃO DÍA DÕI ZATILO Olha.